Oi gente, eu sou a Prace, esse aqui é o canal Prace in Wonderland E hoje eu vou contar sobre umas comprinhas que eu fiz na José Paulino e na 25 de março Mas antes, se você ainda não conhece, conheça a minha loja TudoParaMaquiagem.com.br Tem tudo para maquiagem e lentes e apliques e tudo para beleza e blá 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 Pra você ficar mais bonita Então nesse Natal, se dê um presente muito legal, rimou Que você encontra lá em TudoParaMaquiagem.com.br O último vídeo de comprinhas na 25 de março eu sei que vocês adoraram E não faz muito tempo que eu fui lá, mas eu acabei indo de novo Porque a minha tia queria, na verdade, ir na José Paulino Que é uma rua onde vende roupas baratas em atacado aqui em São Paulo Já foi mais barato, hoje em dia já não é mais tempo E ela queria comprar roupa para o final do ano, para o casamento que ela tem que ir, blá 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 E eu fui junto e né, sabe como é né? Compras, a gente não resiste, mas tem ratão de crédito Ok, vamos lá A gente começou no José Paulino, a gente procurou algumas roupas Não tinha muita coisa legal Geralmente assim, como é muito de moda o que vende lá Então depende da moda atual Se a moda atual for, sei lá Teve época que era aqueles números na camiseta, tipo de basquete e tal Eu lembro nessa época que eu fui, eu fiz a festa lá E aí a moda passou e assim vai Então lá você encontra basicamente o que tá na moda E isso assim né, já fecharam muitas lojas Tem muita coisa fechada, acho que com essa história da economia do país Tá tudo zoado Então já tem bem menos lojas do que costumava ter Você vê muitas portas fechadas, o que é bem triste Mas tem muita coisa lá E o engraçado é que até camelô já tá aceitando cartão Tá muito legal E por falar em camelô A primeira e eu acho que é a única Deixa eu ver Acho que é a única roupa que eu realmente consegui comprar lá Foi este vestido que eu ainda não testei Ele parece com rosa que eu tenho Acho que vocês já me viram com ele por aqui Olha só que bonitinho Eu paguei 25 reais Quem viu no snap já viu Porque eu falei, no dia que eu comprei Eu mostrei lá no snap Então se você ainda não me segue no snap Me siga, The Prey Sim, aqui os coisas aqui embaixo Os coisas, entendeu? Então esse vestidinho aqui tá muito na moda Todo camelô tem esse vestidinho E é super barato Então lá vou eu me vestir igual todo mundo do universo Mas não tem aí não, gente E a tia conseguiu comprar uma blusa lá também Mas ela nem conseguiu comprar a roupa que ela queria Ela queria umas calças sociais Queria uma roupa pra um casamento que ela ia Ela acabou não conseguindo E aí lá na 25 a gente logo desistiu E foi pra 25 A gente achou de cara este vestido Olha que fofura, gente É muito fofo Minha filha nem viu ainda Ela vai amar quando vê Mas a minha tia falou Não, vamos levar pro navio Não deixa ela por ainda Porque a gente vai passar o final do ano no navio de novo E eu vou filmar pra vocês Aguenta aí E aí ela comprou esse vestido de presente pra minha filha Olha só, gente Não é muito fofo? É muito fofo Eu sei E aí na 25 a mala da minha filha já tá bem A mala da escola tá bem quebradinha Bem zoadinha Aí a gente procurou e achou Olha só essa mochila Que linda Ó, ela abre aqui Tem rodinha de gel Olha só os detalhes Tá vendo aqui, ó É muito linda A minha filha também ainda não viu Ela tá esse final de semana com o pai dela Então ela não veio pra casa ainda Eu acho que ela vai amar Essa mochila é pro ano que vem Minha tia falou Não, fala pra ela levar no navio Com as coisas dela Que o ano passado a gente foi E aí a gente perguntava O que que tem aí na sua bolsa? Ela falava Minhas coisas Tipo, com dois anos Minhas coisas Que coisas Pois bem A gente comprou essa mochila Ela foi 90 reais Acho que foi 90 A gente achou uma de 40 Bem mais simplesinha Mais bonita também E achou uma de 170 Na José Paulino Essa aqui foi na 25 mesmo Nas lojas da 25 E foi 90 Eu acho que assim Entre todas tava muito bom Porque assim A de 170 Acho que era isso Era uma da mini Era linda também Mas essa aqui não ficou atrás não E bem mais barata Do que a 170 Gente, 170 reais Uma mochila Eu tenho um pouco de dó Não que 90 eu não tenha, né Mas, ok Bom, eu passei por lojas de brincos E eu vou ter um casamento agora No dia 20 E eu vou pôr um vestido Da cor que eu mais gosto Na vida de roupa Que é esta cor aqui, ó E aí eu comprei alguns brincos Que pudessem combinar com isso Bom, estão aqui Eu comprei este aqui, ó Bonito, né? Eu ainda não sei qual eu vou colocar, gente Comprei este Ah, esse aqui foi 10 reais Comprei este aqui, ó Esse eu achei super chique Que minha tia falou Que quer emprestado Este aqui Este aqui é mais coloridão, né? Não sei Inclusive eu tô sem brinco Porque eu já vou contar pra vocês porquê E este aqui Que na verdade o outro caiu Porque ele quebrou a terrachinha Desgrudou do brinco Aí eu tô grudando aqui Vamos ver se vai grudar Mas olha que bonito Ih, o que é mais legal Dessa minha ida a 25 São os brincos novos Que eu comprei E que assim Sério mesmo, gente Eu tô louca com esses brincos Eu não sei Eu não vi ninguém usando ainda Eu não sei como é que surgiu essa moda Mas essa moda surgiu E pra gente não ficar atrás Eu comprei Pra mim Mas por que eu digo a gente? Porque muita gente não tem acesso A vir pra São Paulo Pra comprar Então o que acontece? Esses brincos maravilhosos Que estão bombando Agora vão estar no TudoParaMakiagem.com.br Sim, estarão na minha loja Então se você curte esse tipo de brinco Olha só Tem de tudo Se você curte Agora você pode ter Estes brincos Comprando o seu lá Em TudoParaMakiagem.com.br Tá vendo? Isso aqui é ser legal Eu tô pensando em vocês também Então quem não tem acesso Não tem como vir pra São Paulo Pra comprar Então aqui está Você pode comprar Esses brincos Aliás este aqui Só tem uma unidade Uma E ele é o que eu mais gostei Então Tem o meu E tem mais um Que quem for rápido Vai comprar E se você quiser ver detalhadamente Esses brincos Eu gravei um outro vídeo Só mostrando eles Porque realmente Estou completamente apaixonada Por eles E lá no site tem fotos Dá pra você escolher certinho O que você quer E assim Tem poucas peças de cada um As lojas que vendem Esses brincos Eu não sei se elas Não compram do mesmo lugar Não sei se são elas que produzem Eu sei que não são os mesmos Que tem em uma loja e em outra Eles são parecidos Mas não são os mesmos Então tem assim Tipo duas Três peças De cada brinco Então se você gostou Dos brincos Corre lá pra ver E tem que ser muito logo Antes eu tava precisando Eu tava precisando de uma balança Pra pesar os cabelos Que eu vendo Porque eu tenho várias coisas Em pronta entrega Inclusive eu coloco lá no Mercado Livre Quando eu tenho pronta entrega E aí às vezes Bom, X Eu preciso pesar Pra saber quanto é E eu tava muito precisando De uma balança Essa balança Ela é de cozinha Mas serve também Pra cabelo Ela pesa gramas E eu paguei Acho que 48 nela E eu comprei também Esse espelho Olha só que legal Que lindo Que grande Eu paguei 40 reais nele Também lá na 25 Eu nunca tinha tido Um espelho tão grande Desses pequenos Entendeu, né? O meu era este aqui, ó Por muito tempo Foi esse aqui E eu gosto muito dele Mas ele é bem pequenininho, né? Tipo, nem compara Olha só E agora, ó Tá até vazando aí Na câmera um pouco do espelho Mas eu amei Um lado de aumento E super barato, né? Porque esses espelhos Assim, em todos os lugares Eles são muito caros E na 25 eu achei Por 40 reais, gente 40 reais Barato E eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Tanto quanto eu Porque Ai, meu Deus Tem coisa melhor do que comprar? Não Inclusive, aguenta aí Que tá chegando umas coisas, gente Vai entrar uns negócios Legal na loja Vocês vão gostar Logo menos eu venho com o vídeo Então por hoje é só Clique em gostei Se você gostou Se inscreva no canal Pra sempre ficar atualizado Quando eu postar E por hoje é só De novo Tchau 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 Tchau